Refrão. Repete. 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 Refrão. Repete. Vem, canta! Em seu perfume me perdi E em teus braços encontrei A flor que falta em meu jardim Já sou o beija-flor feliz Que voa nesse imenso céu De volta para a sua flor Sentindo o perfume do amor Que muito tempo procurou Bem forte pra ficar bonito A flor que falta em meu jardim A flor que falta em meu jardim A flor que falta em meu jardim A flor que falta em meu jardim